Olá, está começando mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você também poderá encontrar material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaspirita.org Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio, em português com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com a nossa equipe de estudiosos na França. Hoje estudaremos arte e estética, mais especificamente a literatura e a literatura espírita. A arte reproduz os conteúdos psicológicos do homem como primeira exteriorização da sua leitura do mundo, o sensível mundo platônico, bem como as intuições inatas do mundo inteligível. A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, nos conduzirá em mais este importante estudo. A professora Sônia Teodoro da Silva A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do Câmara 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 do Câm A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Mãe quando ordem gale E ainda eu sonho que ele vai vir para mim Que nós vamos viver os anos juntos Mas há sonhos que não podem ser E há sonhos que não podemos ser Eu tinha um dia que minha vida seria Tão diferente do que eu moro Então eu não sei o que é que eu vejo Oh, life has killed the dream Oh, life has killed the dream Grande sucesso, I dreamed a dream Eu sonhei um sonho Este é um exemplo dos inúmeros filmes Feitos a partir da literatura mundial Nem sempre os roteiros trazem os livros na íntegra Porém, em alguns casos, as sínteses são muito boas Vejamos o que Léon Denis tem a dizer sobre a literatura A revelação espírita nos proporciona inesgotáveis temas de inspiração e de sensação Ela nos inicia nas condições de uma vida mais sutil Vida que é a finalidade essencial de toda ascensão espiritual E da qual os detalhes introduzem nos programas de estudos e pesquisas Uma variedade de elementos que estendem ao infinito os limites das nossas concepções Do nosso conhecimento, dos nossos conhecimentos em geral Assim, o Espiritismo dá ao pensamento um novo e vigoroso impulso Ele traça na história, na história dos seres e dos mundos Um círculo imenso que permite todos os sonhos Todos os voos da imaginação Ele abre novas saídas para tudo o que faz O poder, a grandeza, a beleza do universo Bonito, não é mesmo? Com relação a esta observação de Denis Vejamos o que Allan Kardec tem a nos dizer No livro Abbas Próstumas Consta um capítulo escrito pelo Kardec Que vamos reproduzir para você em alguns trechos Nele, o codificador comenta sobre o quanto as ideias materialistas Se interpõem às realizações do Espírito Para o materialista, a realidade é a terra Seu corpo é tudo Pois que além dele, nada mais há Visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria Como fogo com o combustível Não pode, portanto, com a linguagem da arte Exprimir senão o que vê e sente Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível Unicamente isso lhe é possível exprimir Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio Se se aventura por um mundo que desconhece Entra aí como cego E malgrado os esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo Fica no terra-terra como um pássaro sem asas A decadência das artes neste século Resultou inevitavelmente A da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais Concentração essa Que a seu turno é o resultado da ausência de toda a crença De toda a fé na espiritualidade do ser O século apenas colhe o que semeou Quem semeia pedras não pode colher frutas Conclui Denis Allan Kardec, como você pode ver, é atual Principalmente nesta frase As artes não sairão do torpor em que jazem Se não por meio de uma reação no sentido das lutas espiritualistas Como poderiam o pintor, o poeta, o literato, o músico Ligar seus nomes a obras duráveis Quando em sua maioria eles próprios não creem no futuro de seus trabalhos Quando não se apercebem de que a lei do progresso Força invencível que arrasta os universos pela estrada do infinito Lhes pede mais do que descoradas cópias das criações magistrais Dos artistas dos tempos idos Vamos para o pequeno intervalo Depois dessas elucubrações do nosso codificador Mas nós já voltamos É como lhe estou a dizer, excelência Esse Tamazo levantou-se e escurraçou o homem do café a bengaladas Tamazo, Tamazo Esse nome não me é estranho É o nome do cavaleiro que deixou o cartão, excelência Mas ele não mora em Paris? Ouve-se, Carlos Tens uma guerrida defensor no tal Damazo Salcedi É, finalmente uma voz levanta-se para me defender publicamente das suspeitas tenebrosas que levantam contra mim Convida-o para jantar, estou ansioso para o conhecer Há um tanto quanto, como direi, snob Exuberante, talvez seja a palavra Defendeu o meu rapaz, portanto é um herói até segunda ordem Não vai jantar em casa? Não, vovó, eu vou... Colvarinhar Falava de si Bem ou mal A minha beira só se falará bem do doutor Que sentimento, maestro Que romantismo É, Gato, és muito torpe No outro dia, desancavas o romantismo e fazias a apologia do naturalismo A arte espelha é a vida E a vida é cruel e bela ao mesmo tempo Não se distraia de chocar, maestro Bom dia Eu no ramalete Aquele palácio Eu no Olimpo entre os deuses Quando posso ir? Fique à vontade O meu avô recebe todos os dias E a menina dos Castro Gomes Está melhor? Eu só me preocupo com a garota para agradar a mãe Vossa excelência sabe Só tenho olhos para matar-me E sei também que ela está de olho em mim Como pode estar tão certo? Porque mesmo quando ela me critica Ou zomba de mim Todo o seu corpo Parece contradizer suas palavras Ela infla Sutilmente as narinas Os seios arvam E julga que madame Castro Gomes Ficaria contente em saber Que foi referida por si como uma cortesã Vossa excelência pode entender muito de medicina Mas de mulheres Ninguém me dá lições Carlos olhou com desejo brutal de o espancar E de repente Sentiu tão inofensivo Tão insignificante Com o seu ar bochechudo e mole Que se envergonhou Do surdo despeito que o atravessara Você assistiu A um pequeno trecho Da excelente minissérie da televisão brasileira Chamada Os Maias Do escritor português do período romântico Essa de Queiroz Essa história Reproduz os costumes Do século XIX Do século de Kardec Quando a mulher Era socialmente reprimida Depreciada E impedida mesmo De ter uma vida profissional Sequer frequentar universidades Continuemos com o pensamento De Allan Kardec O mundo Caminhou A passos gigantescos Desde os tempos históricos Os filósofos Dos povos primitivos Gradualmente se transformaram As artes Que se apoiam Nas filosofias Que lhes são A consagração idealizada Também tiveram Que se modificar E transformar É certo dizer-se Que sem crença As artes Carecem de vitalidade E que toda Transformação filosófica Carreca Necessariamente Uma transformação Artística paralela Em todas as épocas De transformações As artes Correm perigo Porque a crença Em que se baseiam Não basta As aspirações Engrandecidas Da humanidade E porque Não estando ainda Adotadas Pela grande maioria Dos homens Os artistas Não ousam Explorar Os novos princípios Senão de modo Exitante Prossegue Kardec Assim como a arte cristã Sucedeu A arte pagã Transformando-a A arte espírita Será O complemento E a transformação Da arte cristã O espiritismo Efetivamente Nos mostra O porvir Sob uma luz nova E mais Ao nosso alcance Por ela A felicidade Está mais perto De nós Está ao nosso lado Nos espíritos Que nos cercam E que jamais Deixaram de estar Em relação conosco Que inesgotáveis Fontes de inspiração Para a arte Que obras-primas De todos os gêneros As novas ideias Suscitarão Pois reproduzirão As cenas Tão multiplicadas E várias Da vida espírita Em vez de representar Despojos Frios e inanimados Ver-se-á uma mãe Tendo ao lado A filha querida Em sua forma radiosa E etérea A vítima A perdoar Ao seu algoz O isolamento Do egoísta E do orgulhoso Em meio Da multidão A perturbação Do espírito Que volta A vida espiritual E etc Vamos para o nosso Intervalo Mas já voltamos Já já Era a joia Do nosso império Povo de Pompeia Que os jogos Comecem Um lugar De corrupção Mate-nos Tentação Aquele escravo Te olha Como se estivesse Sonhando, Cássia Em luta Qual é o seu nome? Meu nome é Maio Pela sobrevivência Amanhã lutaremos Os escravos Que sobreviverem Ganharão a liberdade De todos os cantos Do império romano As pessoas Venham se reunir aqui Se pegarem você Aqui comigo Terá valido a pena O que é isso? É a montanha Mas apesar de nossas legiões Tá sentindo isso? Vivimos a sombra De um poder maior E o que é isso? No Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso? Não é isso? Não é isso? Não importa o que aconteça. Conseguiremos a liberdade, meu amigo. Temos que chegar ao porto. Iremos juntos. Escudos! Pompeia A história também inspira cineastas. Quem não conhece o drama vivido pelos habitantes da cidade romana de Pompeia, em 79 d.C.? No romance Há dois mil anos, onde Emmanuel relata a sua história na personalidade do senador romano Publio Lentulus, ficamos sabendo que ele, sua filha e genro, morrem em consequência da erupção do Vesúvio naquele dia fatídico. Por outro lado, existe um livro chamado Os Últimos Dias de Pompeia, escrito por um autor inglês em meados do século XX, cuja mediunidade de psicometria detectou os episódios trágicos daquele dia. Gostaríamos de destacar neste bloco a importância da literatura espírita autêntica, aquela que se baseia na mediunidade legítima, que preconiza honestidade, respeito aos espíritos benfeitores e, principalmente, ao espiritismo. Destacamos a mediunidade lúcida e correta de Francisco Cândido Xavier, de Zilda Gama, de Ivone do Amaral Pereira e de outros que seguem esta mesma linha de conduta. Francisco Cândido Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel, por sua vez orientador espiritual do Brasil, filósofo da espiritualidade, legou-nos uma herança eterna de ensinamentos profundos acerca do Evangelho de Jesus. Ele mesmo relata seu encontro pessoal com Jesus e a busca, ou melhor, a sua saga em busca da própria espiritualização. A sua inteligência extraordinária compôs igualmente vários romances históricos, sendo um deles, Paulo Estevam, o maior romance mediúnico já escrito, segundo palavras de Herculano Pires. Zilda Gama era a reencarnação de uma das filhas do escritor francês Vitor Hugo e psicografou vários romances da autoria desse espírito com a qualidade e a chancela da autenticidade legítima. Ivone do Amaral Pereira, médium psicógrafa, autora do best-seller Memórias de um Suicida, guardou esse romance por vários anos até que tivesse a certeza da sua autenticidade. Seu respeito ao Espiritismo era notório. Foi médium dos Espíritos Bezerra de Menezes, Leão Tostoi, Vitor Hugo e Camilo Castelo Branco. O que distingue esses três médiums é o fato de que nenhum deles buscava notoriedade às custas do Espiritismo e dos Espíritos superiores. Fugiam dos esportes da publicidade, eram éticos e jamais se envolveram com Espíritos pseudo-sábios, como acontece hoje em nossos dias, onde a literatura que dizem ser espírita está repleta de livros de baixa qualidade. Allan Kardec nos previne desses problemas em O Livro dos Médiuns e em diversas passagens da Revista Espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos alerta quanto aos falsos profetas da Terra e do mundo espiritual. Fica aqui o nosso alerta quanto a essa baixa qualidade de livros que trazem informações enganosas, equivocadas, repletas de inverdades e de fantasias de médiums e de Espíritos rasteiros. Vigiar e orar também aqui é um bom convite ao desenvolvimento do senso crítico preconizado pela filosofia filosofia espírita. Ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando! 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 Filosofando!